Vai, Brasil! Torcida Brasil! Estamos de volta aqui no Torcida Brasil, falando pra você do maior evento de futebol do mundo, Copa do Mundo. Nossa equipe na Rússia, um dia após o empate por um a um. Vamos ver o que Robson Ferre e Luísa Braga estão aprontando agora na Praça Vermelha em Moscou. Fala, Luciano, galera do Brasil. Estamos aqui na frente desse cartão postal de Moscou. Que a gente, toda vez que olha, fica assim, boquiaberto, né, Ferre? A Luísa, que é uma religiosa, já veio aqui fazer suas preces por causa do jogo, né, de ontem. Já mesmo. Ficou meio pesado o clima, né? A gente pôde perceber. Agora, Deus me perdoe. O quê? Me lembra muito o clipe da Katy Perry, essas cores. A gente andou na frente do Teatro Bolshoi. Que lugar lindo, né? Que lugar lindo e o Ferre, né, como sempre, não se cansa de passar vergonha. Não pode ver uma vergonha que já quer passar. Ah, mas, ó, vou te falar. Você viu que tinha até uma russa que tá trabalhando pra TV Globo. É. E lá me ajudou, que é a Sasha. Maravilhosa, gente boníssima. Valeu, Sachinha. Tentou, mas difícil, né, Ferre? É, difícil nada. Faltou um pouquinho de leveza. Difícil nada. Ganhei aplausos, tá com inveja. Uma coisa que foi bacana é que eu passei também aqui num local tipo a Panfest. Eu tenho umas bandas locais tocando. É. Tem uma carena. Hoje eu tava lá no meio da galera. E o Kremlin tem esse paredão que o Ferre... De novo? Eu tentei. Tomar café com o Putin. Putin! Me recebe, vou tomar café! Mas também tem esse paredão exatamente porque lá dentro são muitos prédios históricos com mais de 400 anos. Tem um complexo de igreja. O Vladimir Putin mora aí mesmo, tá? Mora aí mesmo. Tem cenas de eu tentando entrar pra tomar um café de forma voluntária. E não se recebido. Não rolou. E tem também a estrutura de TV que tá atrás da Catedral de São Basílio. Sim. Com a gente tá a Globo mostrando aí. Ah, velho, gostando do bonitinho. Você vai ver. Tem cenas de eu tentando tomar um café de Galvão Bueno também. Tem cenas de dizendo que é amigo do Galvão Bueno, olha, Ferre. É, que ele não tava lá, tá? Como é que você boba? Se ele tivesse, tinha entrado. Para de me expor desse jeito, tá, gente? Eu expor? É. Poxa vida. A Globo tem, tem sim. Tem um lugar com vidrinho. Mas a gente tem essa liberdade toda e tá perto da torcida. Ah, e não precisa, né? A gente tá aqui do lado da torcida, tá sentindo, na real, o clima da Copa. Espera, vamos nessa? Lu, vamos nessa? Beijo pra todo mundo do Brasil. Beijo pro Lu também aí. Todo mundo que tá trabalhando bastante, acompanhando a gente. Essa linda imagem. A igreja da Katy Perry. É California Girls. É California Girls. Brasil! Rússia 2018. Folha de Pernambuco. Oferecimento. PizzariaAtlantico.com.br Promoções exclusivas pedido pelo site. Honda Pernambuco Motos. Pernambucana como você. Honda como nenhuma outra. Honda Pernambuco.com.br